Top 5 segredos de como treinar a corrida TAF Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo, chegando com mais conteúdo sobre corrida inteligente pra você que me acompanha aqui no canal do YouTube e hoje eu quero falar diretamente com você que tá na preparação aí pra correr os 2.400 metros em 12 minutos você que tá se preparando pra um TAF, então você precisa de dicas específicas pra sua preparação você precisa de ajuda, certinho? esse conteúdo vai muito te ajudar eu peguei 5 pontos que são essenciais dentro da preparação dentro de toda a sua jornada aí de treino, beleza? então confere o vídeo até o final, entende todos os pontos porque como eu disse, se você entender isso daqui vai ficar muito mais fácil a forma como você deve treinar você não vai se perder durante o processo você não vai ficar procurando atalhos, nem caindo em armadilhas por aí, beleza? então se você gostou do tema, se você gostou desse assunto já deixa seu like, se inscreve no canal porque isso ajuda, motiva muito e vai ajudar mais e mais pessoas aí, tá nessa jornada também do TAF, beleza? vamos pro que interessa agora primeiro segredo, primeiro ponto que eu quero te contar aqui, ó tempo, ele é essencial dentro da sua preparação então vamos supor o seguinte, dois cenários imagina uma pessoa totalmente sedentária que tem que treinar do dia pra noite pra conseguir correr os 2.400 metros em 12 minutos imagina uma pessoa que já treina que já tem uma rotina de treino adequada ela não treina assim, com tanta firmeza, com tanta eficiência mas já faz ali, uma semana, 3 treinos na outra semana, treina 2 vezes entenda que esses dois cenários são completamente diferentes então essas duas pessoas elas vão ter treinamentos, né? totalmente diferentes também mas assim, cada um vai ter o seu tempo ali de ajuste cada um vai ter o seu tempo de preparação então, qual é a sua situação hoje? você já treina e você vai ter que treinar de forma mais específica pro TAF agora? ou você é uma pessoa que tá totalmente sedentária e você vai ter que correr atrás do prejuízo? entenda isso qual é o seu tempo que você tem de preparação? qual é a sua situação hoje? isso vai ficar muito mais vai deixar tudo mais claro o seu processo de treino o seu processo de empenho e como você deve prosseguir a partir de agora tá bom? pra treinar aí pra corrida pro TAF e aí, eu coloquei no segundo ponto, né? algo mais específico no primeiro a gente falou de alguma coisa mais geral ó, pra você correr os 2.400 metros em 15 minutos basicamente você vai ter que correr num pace, né? numa velocidade num ritmo de 5.0 então assim é algo, Rafael absurdo de fazer? não, não é só que como eu disse no primeiro ponto qual é a sua situação atual hoje? se você é uma pessoa que já tem uma rotina de treino mesmo que não seja na corrida você já tem um condicionamento físico um pouco mais elaborado então fica mais fácil você já entrar em treinos específicos eu vou falar mais pra frente aqui tá bom? fazer treino de tiro fazer treino de potência que são treinos dentro do mundo da corrida que servem pra refinar pra melhorar a velocidade baixar o pace, né? como eu falei aqui um pace de 5.0 se você é uma pessoa que tá totalmente sedentária e você vai ter que iniciar do zero você não vai poder já iniciar com esses treinos específicos você vai ter que criar uma base antes tá bom? então assim tenha clara a sua missão você vai ter que rodar ali dentro da corrida num pace de 5.0 é um pace relativamente forte mas não é nada impossível não é nada tão assim absurdo beleza? então esse é o segundo segredo tenha a sua mentalidade clara do que você precisa fazer do quanto você precisa correr velocidade e ritmo de 5 pra bater a sua meta aí se você conseguir a mais show de bola beleza? terceiro ponto treine de forma inteligente e eu coloquei aqui especificidade então eu gosto sempre de recapitular pra ficar claro pra você o cenário qual é a sua situação atual hoje? quanto tempo você tem pra se preparar? e esse tempo qual é a sua situação atual hoje? você já treina ou você é uma pessoa sedentária? você já sabe o que é que você deve fazer dentro da corrida ali pra bater os 2.400 metros em 12 minutos pace de 5 então é assim galera diante do tempo que você tem você precisa de dinâmicas corretas dinâmicas específicas treinar de forma inteligente como eu botei aqui as pessoas às vezes me procuram e falam assim Rafael faltam 2 meses pro TAF eu tô correndo os 2.400 metros ali em 16 minutos por exemplo vamos colocar aqui tá? o que é que eu devo fazer? eu não faço aí eu pergunto você já faz treino de tiro? a pessoa não eu tô fazendo 4 dias musculação 3 dias corrida gente não é quantidade de treino é qualidade a sua rotina é totalmente diferente né? vou pegar um outro exemplo outra situação aqui de quem é corredor amador por exemplo de quem tá focando na corrida você precisa de treinos específicos pra chegar e cumprir a sua missão correr os 2.400 metros em 12 minutos então assim todo o tempo que você tem cada dia de treino cada dinâmica ela é importante e ela deve ser feita né? executada a dinâmica de treino da melhor forma possível então treine de forma inteligente treine de forma específica beleza? quarto ponto fortalecimento e aqui eu coloquei o correto eu vou dar esse complemento aqui pra vocês também o treino de fortalecimento não é algo assim complementar não é algo supérfluo dentro do seu processo de treinamento pro TAF tá bom? você precisa fazer o fortalecimento porque ele vai te dar a base ele vai te dar solidez na sua base de treino ele vai permitir que você treine de forma mais intensa então vamos supor que você tem 3 meses pra se preparar e pra um TAF no primeiro mês você vai fazer treino de base que a gente chama tá bom? um pouco mais de rodagem na corrida tá? com treino de fortalecimento preparar seu corpo pro segundo e pro terceiro mês que é onde o bicho pega que é onde você vai afunilar mais as dinâmicas de treino fazer treino de tiro fazer treino de potência que são treinos de intensidade alta só que pra isso você precisa ter uma base sólida você precisa de um corpo forte pra aguentar mais o tranco da corrida pra aguentar mais o tranco desses treinos intensos entendeu? então o fortalecimento ele é essencial pro seu processo ele é essencial só que aí como eu coloquei o correto não é somente você chegar e ir pra academia e fazer um monte de exercício as pessoas às vezes também chegam aqui ah eu contratei um personal né? na área da musculação e eu tô treinando não tô dizendo aqui que a musculação não sirva só que como eu falei você precisa de treinos específicos então muitas vezes você precisa de um fortalecimento mais específico pra região do quadril você precisa de um pouco de fortalecimento e de mobilidade articular pra região do tornozelo beleza? pra região ali abdominal que é o pilar de sustentação dentro da corrida então entenda que o seu fortalecimento ele é essencial mas não é qualquer tipo de fortalecimento você precisa de um fortalecimento específico eu tô sendo repetitivo eu tô sendo redundante mas eu preciso que você entenda isso certinho? esse é mais um segredo que as pessoas não contam por aí as pessoas simplesmente falam quando falam que você precisa fazer um fortalecimento mas elas não te dão essa dica elas não te dão essa sacada e aí você chega lá faltando um mês três semanas pra sua prova você se lesiona e você não entende o porquê tá bom? você começa a treinar de forma mais intensa porque você fica desesperado pra bater a sua meta e você se lesiona e aí tudo vai por água abaixo você entra num ciclo de frustração absurdo e pra dar ruim pra que você chegue no dia da prova com dor e não consiga correr é muito próximo é um passo tá bom? então entenda essa questão do fortalecimento pelo amor de Deus quinto e último ponto é que o descanso também faz parte o descanso ele faz parte do processo então como eu falei não é porque você tem três meses pra se preparar pro seu TAF que você vai treinar todos os dias não você precisa de rotinas específicas de treino então vamos supor aqui se você não sabe disso eu vou te falar agora você fez um treino de tiro na quarta-feira um treino bem feito um treino ali seguindo a risca coração saindo pela boca em cada repetição do tiro na quinta-feira é recomendável que você descanse ou que você faça uma atividade bem leve tá bom? então assim é um jogo de estresse e descanso estresse e descanso pra que seu corpo também se acostume com a carga de treino pra que seu corpo também assimile tudo aquilo que foi feito e ele vai evoluindo ele vai progredindo existe um princípio um conceito dentro do treinamento que é o conceito da progressão é preciso ter progressão no treinamento como eu falei lá no meio do vídeo três meses de treino primeiro mês período de base no segundo você começa a deixar mais intenso a coisa no terceiro mês também só que no terceiro mês ali tem uma parte que a gente deixa pra um descanso só pra um refinamento só que entenda leve, moderado intenso seria assim uma forma bacana de treinar tá bom? então galera esses eram os cinco segredos que eu queria trazer pra você qual é a função desse vídeo pra você que ficou até aqui entenda isso daqui tenha claro isso daqui se você quiser anotar esses pontos e colar ali na cabeceira de sua cama ou num ponto que todo dia você passe e consiga ver isso daqui fica mais fácil deixa tudo mais fácil pra você treinar e estar atingindo aí os 12 minutos dentro do seu TARF beleza? espero que você tenha curtido espero que você tenha gostado eu deixei aqui o desenho de um celular pra lembrar pra você que eu tenho um acompanhamento específico eu tenho um programa de treino específico pra você que tá treinando pro TARF se você quer saber mais como funciona esse treinamento qual tipo de treino você vai ter acesso quais rotinas o que é que você deve fazer receber todos os treinos no seu celular na palma de sua mão pra você só chegar e treinar clica no primeiro link aqui da descrição você vai falar diretamente comigo no meu WhatsApp eu vou entender o que é que você faz hoje de treino quanto tempo você tem pra treinar eu vou entender o seu estágio atual beleza? e a partir disso a gente vai montar a rotina mais ajustada pra você treinando de forma específica fortalecendo seu corpo de forma específica então se você quer ter meu acompanhamento e passar no TARF com toda certeza clica no link da descrição vem falar comigo e valeu! e valeu!